Mesmo com pouca vida, eu tinha uma desvantagem, eu percebi que seria uma smokeada B, e aí foi muito importante eu ter o conhecimento do pixel pra varar com muita facilidade o plant mais comum no Bombe B da Inferno. Quando eu fui efetuar o varado, eu percebi que a smoke deles tinha uma brecha, me reposicionei, e na hora certa eu fui, varei, e consegui evitar dois plants, colocando o nosso time na vantagem novamente. Banga, 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 banga do Bombe, banga do Bombe. Dá, dá, paguei. Jogo com a mão, véi. Atrás da fonte. Tira a cara você! Tira a cara Beto. É nossa, é nossa. É isso, maldão de merda. Carai, véi. Tá desfarado, mano. Bora, tio. Jogou muito, véi. CSGO.net O melhor site para você abrir caixas E ganhar skins de CSGO Nesse mês, utilize o cupom RUBI Para ganhar 40% de bônus E participar de um super sorteio Malto Medusa com Adesivo do Fallen Avaliada em mais ou menos R$ 8 mil O Macaco 87 Vulcan da The Last Dance Avaliada em R$ 1.500 Mais duas Butterflies Cada uma valendo em média R$ 6 mil 4 skins para 4 pessoas diferentes CSGO.net, link do site e do formulário Na descrição Insane.g, o melhor site Para você multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus O Rian tem o inventário mais caro Do Brasil Avaliada 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 Fala rapaziada Seguinte, guys Voltei a jogar CS Mas como assim cachorro? Você tinha parado? Sim e não Até dezembro Eu tava muito no foco Eu e o Felipeiro A gente tava, mano Louco, louco Pra pegar level 20 Jogando todo dia bastante E aí em janeiro eu parei Porque as minhas filhas Estavam de férias E mano Eu ficava a metade do dia com elas E a outra metade eu tava gravando E são dois vídeos no canal Fora que eu tô arrumando as paradas da lojinha Pra voltar e tudo mais Voltar as lives Mas enfim Voltei a jogar agora No começo de fevereiro Eu tava level 18 Quando eu parei Agora eu tô no 16 Eu tô voltando pro 18 Eu tô praticamente 17 E eu e o Felipeiro Tamo no foco Level 20 Eu tô 17 E o Felipeiro 19 Então essa partida Eu reuni os meus amigos Joguei uns compizinhos Meu time tinha o Polex Também é level 19 Só que tinha o Paulinho Que é level 9 Melhor do que nada E o meu amigo Lucas Que é level 12 Então o nível da sala caiu E aí não dava pra pegar uma lobby De altíssimo nível Então por exemplo Uma partida tinha Um level 20 Um 19 Um 16 E um 14 Um 12 Algum outro tipo Aí eu tava diretamente Um 20 Um 16 Um 14 Um 13 Um 10 Então assim Eram lobbies equilibradas Massas As partidas ficaram legais E assim Deixem muito muito like Se vocês querem que eu poste um gameplay no canal Vocês tem pedido muito pra eu gravar o jogando E tudo mais Então deixem um like E se inscrevam no canal Porque pra mim é muito importante Lembrando Tô aqui pra me divertir É Não sou pró Então Não vem comentar Ah Fez isso daqui Foda-se Quer dizer Críticas construtivas Safe Tá lá besteira Não Eu sou profissional E nem quero Enfim Por favor Se inscreva no canal De verdade Pra você é um clique Mas pra mim faz toda a diferença Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos Aqui no YouTube E eu preciso dessa colaboração de vocês E deixa o like Porque me ajuda E eu preciso saber se vocês querem mais gameplay Enfim É isso Vamos aí pras partidas que estão Fenomenais Se inscreva no canal Boa Mais um 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 Boa guys Boa Vamos concentrar Relaxa Esse jogo é nosso Sem elitrizar Por favor Bora aqui junto Paulo Bora aqui junto Paulo Ficar mirando Vai ser pra Os caras estão beitando Aqui Vai ser bastante No escuro Joga uma guia lá Paulo Drop sua banca pra mim Paulo Vou bangar lá Você vai Tem B guys Imagina amigo Dois Dois Um Menos 80 Eu acho Você tem que colocar Tem escuro Tem escuro Colegre Escuro Cadê esse bom Que tá O escuro Mano Pelo matei ele agora Viado Tem que bater um ramp aqui Felipe Você tem que comprar Um carregador pra isso Aquele carregador específico Mano Parei de olhar meio Tá Vou olhar pro cara Tá Eu tô Boa 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 Nada A por enquanto Ó Nada A vai ser pra B tá Tô costa meio Se quiser Ai Lucas Miada aí O scout Que é isso galera Ai acabou Bala Boa Boa Tava pra rampa Tava rampa Tava rampa Eu tô costa aqui Podex Tá meio Ele é B Mira comigo Pau do escuro Aquele Aquele papo lá Mas eu tava ali A gente me deu no escuro Fica aí Felipe Raul Fica aí na contenção só Nossa Laguei um pouco Os caras sabem smoke E meio Véi Fica isso Que isso Rápido Não Vou smocar A gente vai abrir pra bagulho Aqui Vou bangar Banguei Eu avisei que ia bangar Né pai Ai mano Eu quero meu fake plant aí Ó Ele tá aí Tem que fazer a boa Tem aqui Muito pra B Tem muito Tem muito Tem muito Tem Tem escuro O Lucas Tá Ou tomou errado Relaxa Bem tem O Lucas Boa Tá bom Já Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vai Vai Rampas Nada rampa O outro pode tá a costa Cuidado 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 DHS 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 Ai Boa Nada Pro Muito Meado Levo Hs Tipo que ele tá Ali Ele tá ali Lucas Matei ele Pra você Véi Era esse O guardão O que é que eu não assisto O guardão Eu tô indo pelo meio Aqui Pô Guys Eu tô Eu tô bem Miado aqui Ó Esse último Tá miado Esse último Tá miado Pode acrescentar 60 no mínimo Eu vou só escutar A planta Eu não vou dar Nesse caso Era um 3x1 A vantagem Era toda Nossa Porém Eu tava Sozinho No bomba Caso Eu tentasse Trocar com ele Eu poderia Acabar morrendo E a bomba Seria plantada Ele poderia ganhar Aquele 2x1 Então Preferi deixar ele plantar E pegar No after plant Eu tô chegando 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 Acho que vai ser Ruxo B Fica bem Recuar do meio Felipe Porque se for Você tem que dar O primeiro Acabou essa merda É Ruxo B É Ruxo B É Ruxo B Jogam muito A gente vai fazer a mesma call do pistol, mano. A mesma call do pistol. Eu e o Felipe vai estourar louco aqui, tá ligado? E vocês vão no chulo. Só que Felipe, nós vamos comer e liga agora, tá? Liga, Felipe, liga. Calma aí, guys. Vamos parar um pouco a mira agora? Eles têm que se mexer. Pode ter CT e pode ter casinha também. Tira a cara agora. A bomba tá pra onde? A bomba tá pra onde? A bomba tá pra onde? Onde a bomba tá? Aqui? Vamos jogar de boi, vamos jogar de boi. Eu dropei uma caixa, que era pro Paulo, mano. Ele não tinha dinheiro. Boa, Lucas. Batei um avançando no meio. Pega a bomba aí. Peguei meu mano, Lucas. Calma, calma. Peguei um avançando A. 3, x, 2. Agora a gente vai juntar pra B, é isso? Pode ser, pode ser. Patei um dentro da B. Patei um dentro da B. Escuro, de 12. Pegou a C4. Calma. Calma, Paulo. Calma. Boa, Paulo. Eu vou com o Lucas aqui, tá? Cala a boca, mano. Cala a sua boca. Vou bangar uma lá fora, Lucas. Banguei. Vocês plantaram pra onde a bomba? Esse Paulo tá diferente. Hein? Não sei dizer, tipo, não manjo muito de diante. Default, ó. Coluna. Ele planta coluna. Tipo de pica, esses Paulo são iguais. Eita, pior que eu tenho. Não é igual, não. Não é pequeno pra porra. Não, então, eu também tenho um pequeno aqui. Mas, assim, tô entendendo nada. Só vou tirar. Dá um lag da porra esse mapa aqui, não tem como não, velho. Guys, deixa eu falar. Eles tão avançando, mano. Eu matei um avançando no meio. E depois eu fiquei só marcando o A e o cara avançou, tá ligado? Não. Bora, bora, bora. Ó, o Plex, dropa uma pro Felipe. Tem que dropar uma aqui também. Eu dropo uma Galil aqui. Então vamos, então vamos. Então vamos, vamos. Então vamos, vamos. O Plex, olha a costa já. Você fica a costa já. Não é escuro não, que tem um 12 mania aqui, meu irmão. Segura. Smoke, smoke pra nós? Eu não tenho, eu não tenho. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Olha o Paulo. Qual que é a velocidade do Paulo? O que é o Plex? Ah, mano, esse cara é de 12. Escuro, 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 galera. Direita, direita. Boa. Vou plantar, tá? Olha a costa. O escuro deu a volta, eu acho. Tem aqui direita. Na minha direita. Eu vou bagar a direita dele. Aqui, ó. Só marca, só marca, só marca, só marca, só marca, sem morrer. Pega eles ruxando, não você ficar aberto pra eles ruxar e te matar. Aí. Pegamos ele, hein. Mano, você normalmente pela esquerda, Lux. Mano. Tem uns e dois aí, Paulo. Não dá cara essa porra. Tem uma luta dele, Felipe. Valeu. Não, 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 não. Tem um em cima, tem um em cima. Espera aí. Explosição. Caiu. Matei. Boa. Calma, calma. Segura. Ah! 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 Eu tenho um flash pra gente pra você comer meia heliporte aqui ó, quer? Pode meter. Boa, meu time tem um menos 60. Vamos, vamos, vamos. Vai, Lucas. Vamos ruxar, Lucas. Pode ruxar, Lucas. Vai esquerda, Lucas. Vai esquerda, Lucas. Vem, 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 vem. Esse aqui tinha matado, mano. Porra, galera, mano. Ah, mano. Vai, ó. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Se quiser, dá pra ganhar, mano. Vamos fazer um ruxar. Vamos fazer um ruxar, vamos fazer um ruxar. Smoke, 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 smoke. Ó, Paulo e Lucas vão meio atrasado. Paulo e Lucas vêm atrasado a dominar a liga. Vocês tem que dominar a liga. Atrasado, atrasado. Você entendeu, velho? Tchau, papai. Tchau, papai. Lucas, quer galil? Me dá digo. É sério. É sério? É sério. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai. Abre a caixa. Dá, velho. Você é louco, mano. FRACASSADO. Rapaziada, eu vou comprar duas bang, vai todo mundo meio falso Quando vocês estiverem chegando, eu vou bangar duas meio Aí vocês nipam maluco, mano Ou se matar alguém de lá, já vai pra B mesmo Espera o Felipe aí, vamos no churro Vou bangar, hein Ó, banguei uma, vou bangar duas Vou bangar mais uma Banguei mais uma Vamos com o Rafão lá Nipa, 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 nipa Não, não, vem, vem Vem Felipe Bangão, hein Calma aí Felipe Vai mano, galera Falando em CT Acontece, trache você Tchando o terrorismo ganha Certo, aqui na bomba Bala doce Tch-Tch-Tch Tch... Tch-Tit Tchando o terrorismo ganha Corta o barco Puxou na smoke, puxou na smoke Não se dá em cima do tapete Mano, vamos fechar a cara aí rapaziada Eu comprei tudo, pode comprar Só fecha a cara, deixa os caras morrerem não Vamos esperar então Vamo entrar aqui, vamo, vamo, vamo Biblioteca, o que é isso? Areia Matou, matou Matou? Não Ficando sem fé que eu não preciso Vai pegar o P Banguei ao meio, ai banguei errado Nossa, meu banguei errado ajudou Banguei corredor Não vai mais Galera, a gente tá 5x3, a gente só tem que ficar safe agora Jogar junto Cachão, caixão Vou plantar Cachão costas Cachão costas Vou fechar o caixão Fechei o caixão Fechei o caixão Tá lá caixão Matei Acaixão É... Xuxa Boa Joguei a guy Que isso mano Tô indo bombear mano Tô indo aqui com os caras mano E aí Está indo o banana meio. Banana meio, banana meio. Bandeu. 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 Vai seguir o gi. Tem uma banca lá no fundo? Bandeu. Estou cego. Banguei base. Alguém está na bomba? Está amarelo, né? É, não está. Eu só ia com oito, hein, guys. Descer campo aqui no chute. Tem aqui, a parte também está avançada. Eu ia ter uma banca em nip, se quiser ficar. E agora não. Tem aqui, perri. Vamos abrir junto com três? Já abriu já. Aqui tem coragem. Vou bangar, então. Para entrar nessa xuxa? Bora. Entramos lá. Tem três, mais dois A, mais dois A. Tem piscina. É, tem aria ou não? Ah, e tem alpe. Nesse caso, o mérito não é meu. Sendo o Felipeira, o vulgo liso. Mas, foi uma leitura importante de quem já não estava mais vivo e tinha uma visão mais privilegiada. O Rafão tinha pouca vida, o Felipe estava full life. E aí, o ideal era trocarem de arma. Dando alpe para o Rafão, ele ganha mais poder de fogo. Pois, com AK, pouca coisa ele poderia fazer. Tem nip ali. Troca de arma aí. Troca de arma. Tira a cara agora. O outro acho que era alpe. Crava a chuta, Rafão. É nip. Boa! Caralho. Segue a calda e troca de arma, porra. Nossa, eu percebi essa. Não. Tio, tu tá pegando o meio. Ai, meio. Ruxando, 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 ruxando. Ruxando. Fazer um MF. Mais um, mais um para a esquerda. Vou bangar uma IP aí. Vou bangar. Banguei. Eita. Tio, fica alguém por lá. Eles vão pegar a capa e guardar. É, tem que plantar aqui, pai. Vou dropar a bomba aqui, Rafão, para você plantar. O cara dá beijo, tá ligado? Ele tá puxando para pegar essa capa. É a leitura do mestre. Tá, leitura de nada também. Eu, eu. Eu vou com o Rafão, guys. Ô galera, pega alguém em meio aí, mano. Eu, eu, eu cravo. O laranja ali com nós. Banguei, Rafão. Ai, bateu em você. Vou jogar uma Gael, pego. Cimento. Boa. Banguei. CT mais, CT tem. Ah, smokeamos duas. Banguei, CT. Boa, Rafuso. O cara é F****, Patrô. O cara é f****, Patrô. O cara é F****, Patrô. Oi, vamos guardar HF no carro, tá. Vamos jogar CT. Escutou? Avisa que eu smoke aqui. Tem, tem. Tem, tem, rápido. É só esse? Ua, tem... Banguei. Mano, eu escutei também, escutei os caras tão do meu lado já velho, calma, calma tem um, vou bangar lá Rafaão, banguei, 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 aí tá lá, o outro veio, tava trocando de arra, não vou não, não vou não, não vou não, não vou não, tomo mirada, então vamos voltar, Pegação, entregação, assim, tava trocando de arra, smoke aí, vou smoke aí, ele vai guardar, velho, tá aqui, já achei, tá naquele canto da esquerda, boa, deixa eu ir, ah, vai um game B aqui, quem quer ir bem com o Felipe, eu, 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 laranja, me dá pra cugu, Vamos jogar assim, é que eu vi no mapa quem tava mais perto, mano, fica escuro aí, tem lá, em pé, caralho, eu sou, cê quer guarda, ó, tem uma lotada aqui, acabei de tánip não, peraí, Ah, sou meio, mano, vou ficar cruzado aqui, ó, não peraí, que loucura é essa, seu viado? Matei um, eu sei que eles têm a minha informação, o próximo pode já abrir mirado, então, caso seja possível, mude de posição urgentemente, e assim evitar um prefire do inimigo. Bom, se quiser bancair pra cima, eu tenho, acho que tem só um, né, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, da minha, caralho, ajuda o rio lá, faz um, tem um aqui ainda, pai. Tem um pinip, eu, eu acho que eles possam, não está voltando, tá, talvez, pra ver, eu não estou estudando nada, mas eu acho que pode. Quando tiver chegando, eu vou bugar uma, cê vira e mata todo mundo, tá? Tá. Pode, pode jogar? Calma, calma, vai, vai. Vira, 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 vira. Espera aí, Felipe, espera aí, boa. Vamos agora. Da rotação pelo meio, tio. Vou tirar um drop aí. Trouxe pariu. Ai, mano, eu vou queimei errado. Vou queimei errado, guys. Safe do break. Tem meio, tem meio, tem meio. Puxou meio. Nipou, nipou, nipou. Nipou, nipou, nipou. Vou dar uma olhadinha que tá aqui. Tudo bom, tudo bom. Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Tem um alpha, tem um alpha. Tem areia, tem areia, tem moscas. Estamos chegando aqui. Tem ninguém, Felipe. Pode ir, pode ir. Trust me, niga. Trust me, niga. Moscas? Espera um pouco. Tem areia, né? Quem no bomb? Você falou que é bang no bomb? Espera um pouco, estamos lotovados aqui. Estou esmocado aqui, eu não consigo ajudar, guys. Tá, demorou. Tem areia. Aqui, cemitério? Isso. Graveyard. Tem areia. Esse tiro foi dentro do bomb, hein? Tá, dentro do bomb. É, dentro do bomb. Tem alp mirando aí. Tem bomb. Areia, areia tá meado, Ryan. Matei a areia. Defusa, defusa, defusa. Eu defuso, estou defusando. Areia, vai, vai direto. Vamos fazer a mesma coisa, bater uma B rápida em três e depois volta um só pra... Não, não, eu faço no meio da banana, você faz curto. Você faz curto, você faz curto, faz curto. Somos banana. Fiquei anti. Volto um lado, volto um lado. Alfa, me dá um pé aqui, ó, nessa marca. Tem banana e MF. Não, aquele ali, onde eu tirei, onde eu tirei. Boa, perri, volta, volta, volta. Impossível, consegue. O que diabos é isso? Peraí, peraí. Vamos voltar, Rafaão, porque ele tá morto. Alguei. Ó, pode inipar, tá? Tá. CT, meu, só não dá cara com CT, ó. Acho difícil. Pra você escutar, Rafaão, eu vou te baitar pra caralho. Eu vou fazer todo o barulho possível, mano. Tá, demorou. Ouviram, né? Pode inipar. Uhum. Ó, tem aqui, tem B. Deixar. Mesmo com pouca vida do time na desvantagem, eu percebi que seria uma smoke cada B. E aí foi muito importante eu ter o conhecimento do pixel pra varar com muita facilidade o plant mais comum no Bombe B da Inferno. Quando eu fui efetuar o varado, eu percebi que a smoke deles tinha uma brecha, me reposicionei e na hora certa eu fui, varei e consegui evitar dois plants, colocando o nosso time na vantagem novamente. Banga, 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 banga do Bombe, banga do Bombe. Tá, tá. Banguei. Atrás da ponte. Tira a cara, você. Tira a cara, Beto. É nossa, é nossa. É isso. Caralho. Jove de ver. Jove de ver muito, véi. Desvarado, mano. Bóia. Panada dos. Eu não fui bem, tava com vocês homens. Vem, vai jogar onde? Sei lá. MF. O que é isso? Ae nossa Boa mano Nosso time é bom demais Nosso time é bom demais Ae mano Nossa